Uma mulher de 47 anos com medida protetiva contra o filho foi ameaçada novamente por ele que acabou preso pela PM em Araçuaí, no Vale do Jequitionha. O homem de 30 anos deu diversos murros no portão. O atual marido da vítima abriu e o filho dela disse que queria comida, porque estava com fome. Ao fazer a comida, ele queria uma carne que estava congelada, o que gerou toda a confusão. O visitante pegou uma faca e tentou furar a mãe, que saiu correndo. Ela ainda pegou um pedaço de madeira para se defender. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito fugiu do local levando a faca. Ele resistiu à prisão, sendo necessário uso da força para o algemar. A faca foi apreendida pelos militares. A mãe disse que o filho fica descontrolado após misturar droga com bebidas alcoólicas. O homem foi preso e conduzido à delegacia. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Vicente de Paulo. A gente tem uma entrevista do tenente Marco Santana, da PM, que conta outros detalhes. A guarnição Tático Móvel, quando patrulhava o bairro Esplanada, zona urbana da cidade de Araçuaí, deparou com um homem, de posse de uma faca, correndo atrás de sua mãe, com o intuito de agredi-la. De imediato, a guarnição Tático Móvel realizou a abordagem e prisão do autor, cessando o iminente risco de morte. A vítima relatou para a guarnição que o seu filho faz um uso abusivo de drogas e álcool, fica agressivo e já possui diversas ocorrências em que figura como vítima de violência doméstica familiar por parte do seu filho. Inclusive, possui medida protetiva em vigor. O que é o seu filho faz um uso abusivo?